Hoje eu acordei totalmente suada Gente, finalmente, depois de dois anos, depois de longos dois anos Anne Gabriele debutou solo Cara, vocês não estão entendendo o quanto que eu estava aguardando por esse momento Pra quem não conhece, Anne Gabriele é uma artista brasileira Que está aí há mais de 10 anos nos corres da vida Ela que já interpretou a jovem Nala em teatro Ela também que dublou a voz da Moana no filme da Disney Ela também que esteve por mais de 5 anos em um pop grupo global que foi o Nine United E hoje ela finalmente lançou sua primeira música solo O seu debut com a música Sweat Eu ainda não escutei Eu fugi de todos os spoilers possíveis pra gravar esse meu react em primeira mão aqui com vocês Estou particularmente animada Sou fã dessa mulher há muito tempo Inclusive esse é o autógrafo que recebi da própria equipe da Anne Gabriele Lá em 2022, início de 2022, no show do Nine United Inclusive foi o primeiro show internacional que eu fui Então assim, eu tenho um carinho enorme por ela Então animada Seu senhor está devorça de misto de sentimentos Gente, ela tem que tosar Meu amor de Deus Enfim, dê em stream Conheçam a Anne Gabriele e continue escutando Porque essa mulher vai dominar o pop Essa mulher vai ser o nome do pop brasileiro Escutem o que eu estou falando pra vocês Enfim, vou escutar com vocês Finalmente, Anne Gabriele com Sweat E vamos dar play Ai meu Deus Sweat Bora lá Ok, essa batida me lembra muito Uma pegada bem brasileira Inclusive eu acho que eu vi em algum lugar Que tem sample de uma música brasileira Que é aquela Obá, obá, obá Então Lembra Lembra muito Gente Música Pra dançar É música de gostosa É música de gostosa Inclusive está muito bonito esse visual Tá? Está muito bonito Música Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Agora vai pra parte do refrão Gente, eu vou estar parando Pra não dar problema com o direto Tá Mas eu vou estar parando E curtindo aqui com vocês Mas está muito bom Música 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 Meu Deus Que delícia Que pegada gostosa Ai Meu Deus Gente Gente Que diferente Que diferente Que diferente Socorro Música 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 De gostosa É isso que a gente estava querendo Era isso que a gente estava implorando Anny Gabriele Música De gostosa Para, é gostosa Gratidão 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 Oba, 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 oba Oba, oba Tata, tatata Gente, que delícia Oba, 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 oba É realmente Totalmente a sample De oba, oba, oba Que eu só sei essa parte Mas ficou uma delícia O produtor que fez Você merecia um beijo Música 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 O que que foi essa parte Pera aí, deixa eu voltar Música 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 É a melhor parte da música É a melhor parte da música Gente, é a voz da Anny Não parece que é a voz da Anny Parece que é a voz de outra pessoa Meu Deus, que bom Eu vou botar de novo, gente Perdão Música Cara, que música boa Meu Deus Música Gente, eu tô de cara Eu tô de cara Música 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 Que delícia Música 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 De gostosa Música 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 Especial Música 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 Música